Música Salve galera, beleza? Alex, Dex na área Então galera, eu não tinha contado a novidade pra vocês, cara Eu tava negociando minha moto, mas eu não tinha contado pra ninguém, cara Eu não tinha contado, porque eu não sabia se ia dar certo ou não, entendeu? Então hoje eu acabei de fechar um negócio É... agora uma nova moto aí pro canal, mano Muito boa, cara, vamos subir de cilindrada, cara A gente vai de acordo com o que a gente pode financeiramente, né? Bora, mano, vem conhecer a nova moto do Alex Dex Aí, ó, aqui, ó Ah, moleque Meu Deus do céu Olha a nova moto do Alex Dex, mano Vixe, cara Aí, mano E agora, nós estamos patrão, fi Galera, saiu uma motinha aqui com... Meu... vamos falar se padrasto comprou, mano Ai meu Deus do céu, cara Foi um mau negócio, infelizmente, mano Foi uma brincadeira aí, cara A nova moto do canal do Alex Dex Ai meu Deus, poxa vida, cara É nóis, hein, cara Ostentação pura Ostentação pura Então, galera, eu não tinha falado sobre esse negócio Eu tava fazendo negócio na moto Desculpa a brincadeira aí, galera Mas eu tô vendo essa motinha, cara Ela tá arrebentada demais, cara É uma Yamaha Krypton Eu já fiz um orçamento breve aí Vai gastar uns 3 mil reais pra arrumar, cara Não vai compensar Foda, né, mano? Tamo junto Desculpa pela brincadeira aí, galera Eu tô aqui na casa da minha mãe, certo? E vou deixar um videozinho aí pra eu mostrar o meu setup Como que eu tô gravando os vídeos Como que eu edito, certo? Simples, mas eficaz Então tamo junto, galera Valeu É nóis, já deixa o like aí Olha minha mãe, ela tava rindo Não vou aparecer aí não, mano Não, imagina Olha lá, faz de zoar, Alex Olha, meu Olha lá, minha mãe fala assim, ó Salve Fala assim, dá um salve pra galera Fala assim, salve Salve Aí, ó, tá salvado Tamo junto, galera Fui, valeu Tamo junto, misturado